Olá, bom dia a todos. Eu quero falar nessa manhã sobre algo diferente, algo que não é corriqueiro, algo que muitos de nós talvez nem conhecemos que existe. Eu quero falar sobre uma coisa chamada LHC. Em outras palavras, eu quero falar sobre algo chamado CERN. CERN é uma grande máquina, é o chamado colisor de Adrons, que foi uma máquina chamado acelerador de partículas, que foi criada em Genebra, ou seja, na Suíça, e ele é mais ou menos uma máquina de 127 quilômetros de diâmetro, ou seja, um grande círculo, uma grande máquina de ferro, de aço, de 127 quilômetros de circunferência, ele fica a 100 metros abaixo do solo, na fronteira da França, se eu não me engano, com a Suíça. E para que essa máquina tão grandiosa? É para acelerar partículas. Mais ou menos 127 quilômetros de circunferência é hoje considerada a maior máquina construída pela mão do homem, depois do Titanic. Sabemos que de Santa Cruz até a central do Brasil são 64 quilômetros, ou seja, essa máquina é duas vezes a distância de Santa Cruz até a estação terminal na central do Brasil. Mas para que uma criação tão grandiosa? Para que um acelerador de partículas tão grandiosa? Eles fizeram uma primeira partícula, duas partículas, uma girando em sentido horário, outra girando em sentido anti-horário. Quando essas partículas chegassem a 99,99% da velocidade da luz, eles fariam essas partículas colidirem umas com as outras, causando assim uma imensa explosão. O ramo científico se levantou contra isso, alguns prós, outros contras. Diria que seria o homem brincar de Deus, isso seria praticamente o homem tentar criar um universo dentro de outro universo que já existe. Teve a gama de cientistas que disse que isso poderia construir um buraco negro e sugar todo o nosso universo para dentro dele. Só que essa experiência já foi feita, em 2005 essa máquina foi ligada, essas duas partículas se corrigiram umas com as outras e por incrível que pareça, a primeira partícula que eles conseguiram descobrir da existência, eles chamaram partícula de Borson Higgs, ou seja, chamaram de partícula de Deus. Sim, a primeira partícula que deu o pontapé inicial para o universo ser criada foi descoberta e eles, por incrível que pareça, por ironia do destino, eu não sei, colocaram o nome de partícula de Deus. Mas qual é o propósito desses cientistas? O propósito desses cientistas é causar um furo na região do espaço-tempo e galgar uma outra dimensão. Eles querem, com isso, causar um furo na região do espaço-tempo e ter acesso a uma outra dimensão. Sabemos que existem diversas dimensões do nosso universo. Então, eles querem entrar em uma outra dimensão, creio eu, que seja a dimensão espiritual. E o que será que eles vão trazer dessa dimensão para dentro da nossa dimensão física? Isso não sabemos. Mas, amados, o que a Globo não divulga, o que a mídia não divulga, é que lá na Suíça estão sendo feitas essas experiências dia após dia. E, por incrível que pareça, na frente do laboratório CERN foi colocada uma imagem de uma deusa hindu, a deusa da criação e da destruição chamada Shiva. Ou seja, se os cientistas são ateus, não acreditam em divindades nenhumas, por que uma estátua de uma deusa hindu na frente de um laboratório de ciência? Amados, esses homens sabem o que eles estão fazendo. Eles estão querendo abrir a dimensão espiritual. Amados, praticamente é isso que está escrito em Apocalipse 9, que diz que viu uma grande estrela cair do céu e deu a ela, abriu o poço do abismo e do poço do abismo saíam seres, metade cabeça de um homem, corpo de gafanhoto e diz a Bíblia em Apocalipse que esses seres matou a terça parte da humanidade. Amados, lá na Suíça, onde, por incrível que pareça, foi inventada a internet, talvez você não saiba disso. A internet foi inventada, por acaso, na Suíça. E a Suíça é o país que mais inventa e cria máquinas e aparelhos tecnológicos. Vem da Suíça. Amados, esses homens, com a vida entregue a Satanás, eles querem, sim, galgar uma dimensão espiritual, galgar uma dimensão intangível e invisível. Os homens, por incrível que pareça, eles precisam construir um objeto maciço, pesado, de bilhões de euros para conseguir entrar numa dimensão espiritual. Amados, eles precisam de todo esse aparato para fazer aquilo que eu e você fazemos quando dobramos nossos joelhos no chão e estendemos as nossas mãos a Deus, sim. Nós abrimos a dimensão espiritual, abrimos as ordens celestiais e palestramos com o nosso Deus, amados. Que eu e você possamos, nessa manhã, saber que a potência que nós temos com Deus é bem maior do que qualquer máquina criada pela mão do homem, é bem maior do que qualquer aparato tecnológico e até formidável que o homem possa criar. Que eu e você possamos acordar e ver a dimensão do Evangelho que nós estamos seguindo. Que essa palavra possa ficar em nossos corações, em nome de Jesus. Bom dia.